No Orgut, Pedro Maceu da Silva, Ceará, na festa dos seus 61 anos, aqui dia 18 de março de 2007. Ele aniversaria dia 20, mas hoje é dia 18 de março de 2007. Ceará, vai cantar que música agora? Da Criança ao Pedagoso de Autoria de Eliseu Vitania, do Rio Grande do Norte. Começa então. Eu fui um dia visitar o cemitério, lugar de pranto, de tristeza e emoção. Foi lá que eu vi uma cena amargurada, foi uma cena que abalou meu coração. Foi lá que eu vi uma criança ajoelhada, ao pé da cruz e só o sangue dizendo assim. A nossa casa permanece abandonada, minha roupinha nunca mais ninguém lavou. Minha comida é mal feita, é mal tratada, sou espancada por alguém aonde eu vou. Se eu adoeço, fico só, ninguém me assiste. Eu fico triste, ninguém vem me consolar. Se eu vejo um filho, chamo a mãe, eu fico triste. Eu aconselho quem tiver sua mãezinha, agrade a ela e não faça ingratidão. Eu sofro muito neste mundo sem a minha, ninguém me olha, eu só recebo humilhação. Eu estava perto, observando aquela cena, a criancinha só louçando sem ninguém. Agarradinha com a cruz eu tive pena, não suportei, saí dali, chorei também. Agarradinha com a cruz eu tive pena, não suportei, saí dali, chorei também. Muito bem, está de forma aí, está de forma aí para o Ceará, fazendo a música, vai tocando os acordes aí, enquanto eu acabo de filmar aqui. Isso, o Ceará, né? Maravilha, né? Aí, ó. E aí, o churrasco aí está tudo jóia aí? Peça do Ceará aí, está certo aí. Falou, velho. Opa, o negócio aí está bom. Deixa eu falar, pegou a esponja dele, pegou a esponja dele. Sim, tem que pegar a esponja dele. Ela não quer ser tudo. Ah, mas... Pega lá, na récola. Ah, Ceará, dá tial para o pessoal aí. Faz um refeito dando tchau para o pessoal. Obrigado, meus amigos, por esta boa canção. Cantei bem para nadir, foi esposar do coração. E brinquei com a Demi, quero voz e tem razão. Muito bem, tá. Muito bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.